Fala galera, meu nome é Rafael Scheiber, meus filhos estudam aqui no P&G, tem três filhos que estudam aqui, estamos muito felizes, estou lá naquela minha esposa que também está muito feliz e sou muito grato, né, por esses ensinamentos dos meus filhos, eles mudaram totalmente, muito obrigado, colégio P&G. Eu tenho um filho que tem um pouco de dificuldade na fala e ele não sabia ler e escrever muito bem por conta disso. Chegando aqui, em um mês você estava aqui, aprendeu a ler e escrevendo e já estava no segundo ano isso também. Minha mulher é minha esposa, né, eu acho que ela que sempre faz, ela está mais que eu aqui na escola, eu tenho um trabalho com equipe, viagem, mas assim, eu tenho um trabalho com meus filhos em casa, são os filhos que estão mais soltos, mas o Rafael, que tem um pouco mais de dificuldade, porque elas são minhas duas meninas, mas está mais soltos, está feliz, está mais, como a gente fala, vai se sentir mais confiante, eles chegam em casa, estão com os amigos que eles fizeram na escola, quem quer chegar aqui, amanhã tem isso, nem aquilo, não tem tranquilidade. Acho que isso mudou a vida dele completamente e a nossa também, né, que a gente está muito feliz de ter uma escola como o P&G, que está toda essa coisa, esse auxílio, esse ensinamento dos nossos filhos. Obrigado.